Perdeu alguma coisa? A gente especial Utah, sabia que podia contar com você. Eu estive em todas as cidades do México. Eu dei de cara com um corpo não identificado em barra. Acontece que era o Rose. Eu acho que ele andou brigando de faca com alguém pior. Eu encontrei em seu passaporte, sumado. Eu perdi você por uma semana, infeliz. Mas sabia que não ia perder a tempestade dos 50 anos. É. Mas que pena. Chegou nas ondas que queria e a praia está interditada. Estou esperando a minha série. Você tem que ser preso. Fizou na bola. As pessoas confiaram em você e morreram. É, foi mal. Foi mal mesmo. A vida tem um senso de humor doentio, não tem não? Ainda pega onda? Todo dia. Anda, Vori. Está na hora de ir. Você tem que voltar comigo. Não vai dar, amigão. Falou, cara. Falou. Eu estou ferrado. Eu vou para a cadeia e eu vou pagar. E o Johnny Utah prendeu o bandido. Né? Bom para você. Muito bom. Vai virar o maior herói. Mas olha só para lá. Olha só para lá. Essa é a grande oportunidade de uma vida, cara. Deixa eu ir até lá. Deixa eu pegar uma onda antes de me prender. Só uma onda. Para onde é que eu posso ir, cara? Tem rocha dos dois lados. Eu não vou remar até a Nova Zelândia. Vocês aí. Por aqui. Anda. O que você está fazendo? Você soltou o cara. Você soltou o cara. Eu não. O cara é maluco. Tá, gente. Pegue ele quando ele voltar. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar.